Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje nós estamos aqui no Maccabi para gravar um vídeo especial com a galera do canal Futeboss. Vamos apresentar a galera, Ricardinho, vem aqui, Ricardinho, vem aqui. Ricardinho, vai, vem aqui. Ricardinho, nossa camisa 10 aqui. E aí, tudo bem? Prazer. E aí, rapaziada? Prazer em recebê-lo. Tem também aqui o Elias, vem cá Elias, craque, rebola, chuta pra caramba esse cara. E tem aquele cara ali que é só pancada, mano, é só bomba. O estagiário. É Rodrigo, né? Rodrigo o estagiário. Rodrigo o estagiário, o cara chuta muito forte. Pode ser mais pra cá, Rodrigo. E a gente vai fazer um vídeo, um desafio, na verdade, hoje, pro nosso canal, que é desafio de cabeçada. O Rodrigo vai cruzar. Você não sabe o que você arruma. E os nossos dois craques aqui vão fazer de cabeça. E eu tô sabendo que eles cabeceiam muito. Eles não. Eles. Esse aqui cabeceia coco, vocês vão ver. Cabeça de coco. Cabeceia coco. Você tá ferrado. E pra quem é goleiro, a galera que tá assistindo sabe que cabeçada é uma das coisas mais difíceis pro goleiro pegar. Porque a gente nunca sabe pra onde vai. Não tem sequência. Mas é isso, gente. Desafio os caras aí. Vão ver quantos gols que eles vão fazer em mim. Quantos vão ser? Dá uma ideia. Quantos cruzamentos? Pode ser 10 bolas. 10 bolas. 5 de cada? 5 de cada. Não, 6 de cada. 6 de cada. 6 de cada. Fechou. Bom, galera. Bom, galera do canal. Jogo no gol. Ele não sabe que é o... Mano. Eu não sei cabecear, mas... Ó, vou fazer 5, pode ser? 5 de 6? E a gente botou o João Bobo ali pra atrapalhar o... Pode ir? Quando quiser. Ricardo, eu vou dar o tapa. Vou dar o tapa. Gostou ferrado mesmo, gente. Tô ferrado hoje. Fala Piai Sim, vamos lá Tá um a um aqui, vamos ver O próximo, vamos lá, agora é o Ricardinho de novo Essa não dava Aí para aí, fica Como é que eu perdi esse gol Tá 3 a 1 para o Eduardo Isso aí Rodrigo, o 20 em contra é aqui Grava lá para trás Vai, eu vou fazer agora Muito fácil para o goleiro Faltou um centímetro a mais De altura para pegar essa bola Vou fazer um cabeceio agora No tempo de bola Eu vou subir antes dela chegar Que é quando você ganha do zagueiro Tá ligado, você sobe antes O cabeceio é bonito Esquadraste a tua pressão Vamos Vamos Já vi a ter sala do Pelé? Já vi a sala do Pelé Aí não dá, né? Aí não dá, ó Wolff Você tá a terceira pra nós? Quanto tá? 2 a 0 pra ele 2 a 0 pro Eduardo? 5x3. De cabeça a gente tá perdendo? Não, não. Vai. Negativo. Ela vai tipo com um size barco. Aí. Peixinho, Bahia, não tem como. É muito forte, é um chute de primeira, sim, praticamente. Agora vocês vão ver muita força nessa cabeçada, galera. Eu vou botar força na bola, posso? Eu vou de encontro a ela. Opa! Não, não. Opa! Não, eu não acredito que eu tomei esse gol. Não, eu não acredito, não, não. Não tem edits, tá ligado, né? A última rodada tá 0x0. 0x0, hein, Du? Ricardo, faz isso. Será por isso no seu canal? Ô, faz o seu que não dependa de mim, não. Sim, não, eu vou fazer agora, vou botar mais de vantagem. Um, dois, 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 dois. Viu, dois, dois, dois. Ou você ia testar da fossa? Saiu um zagueiro aqui. Sem medida, tá ligado? O chão. Empatou! E agora, gente? E agora? Empatou 6x6. O que a gente faz agora para desempatar, Ricardinho? Hã? 1x1? Alternado? Vamos para as alternadas, então, vai! Eu vou ter que salvar o time? Tudo depende de mim? Eu não devia ter falado isso! Não devia ter falado isso! Não devia ter falado isso! De novo, de novo! Mais um, mais um! Cara, de novo eu vou ter que salvar! Vamos lá! Se acertar o ângulo, acabou! É treino! Acabou! Ganhamos! Ganhamos! Valeu! O que achou aí, cara? É a bola mais difícil que tem para o goleiro, assim, né? O cabeceio é fulminante, né? É bem difícil! Reflexo, né? O cara cabeceia demais e o tempo de reação tem que ser muito grande, o gol é enorme e não dá tempo, cara. O Elias acabou, eu acabei tomando um frango, digamos... Rodrigão só arco, né? Rodrigão só arco, né? Não, não foi só arco! Foi dentro da pequena área, ele cabeceou em cima, a bola ficou e eu me atrapalhei mesmo! Acontece, mas... Viu que a pincelinha é do... François Corrônio, hein? Vira a calça, hein? Pra virar problema! Acabou de tirar sangue, né? Mas eu queria agradecer aí, ó, a galera do Futebol! Obrigado pelo goleiro! Valeu, Edu! Da hora! Obrigado, obrigado também! Gente, ó, segue o canal deles lá, Futeboss! Eles fazem diversos desafios, os caras são ferros, os caras fazem coisas que eu não acredito, cara, é com a bola! Valeu, gente! Obrigado aí, tamo junto, até a próxima! Tchau!